Música Nem a vitória do clube do meu coração Me faz esquecer a tua partida Nem o dia do salário faz esquecer o sofrimento no meu peito Nem a vitória do clube do meu coração Me faz esquecer a tua partida Nem o dia do salário faz esquecer o sofrimento no meu peito Música Esse sofrimento que me leva a cada dia Sofrimento que me leva a dia a dia É muita dor É muita dor Aí volta eu sou pra casa mamãe Sofrimento mamãe Esse so dor é mamãe Ai sofrimento mamãe Sofrimento Ai sofrimento Mas lá em casa as crianças só chamam mamãe 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 Tenho saudade da minha mulher Quando me penso começo a chorar Vou viver é como é Vou viver é como é Minha mulher é Você foi eu perdi minha alegria Se estivesse aqui muitas coisas eu faria Dizem que você partiu Ai eu é mamãe Minha vida não é a mesma Você foi eu perdi minha alegria Se estivesse aqui eu queria a casa própria Ai eu é mamãe Ai eu é mamãe Minha frente e nem para trás eu vou Tenho saudade da minha mulher é Quando me penso começo a chorar Vou viver é como é Vou viver é como é Primeiro dia a mulher é